Maravilhoso, maravilhoso, você deveria cuidar por mim Muito bom, é um vermelho, como eu longi estaria Você faz minha vida tão glamourosa Você pode me trazer para feliz, amoroso Maravilhoso, maravilhoso Que você deveria cuidar por mim Maravilhoso, maravilhoso Você deveria cuidar por mim Muito bom, é um vermelho, como eu longi estaria Você faz minha vida tão glamourosa Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Você pode me trazer para feliz, amoroso Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Que você deveria cuidar por mim Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Você deveria cuidar por mim Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Maravilhosos, 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 que você deveria cuidar por mim. Maravilhos, maravilhosos.